Cláudio Decorações, telemensagem, buffet, flores, utilidades para o lar, brinquedos, materiais escolares e muito mais. Cláudio Decorações e Buffet, aceita cartões de crédito Visa, Mastercard, Copercred e Serviloja. Cheque para 30 dias. Cláudio Decorações, na Avenida Munhoz da Rocha, 1033, Fone 3245-1868, Mandaguaçu. Nós estamos aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá e mais uma vez a bandidagem agiu aqui na nossa cidade. Desta vez foi no Parque Tarumã 1, os bandidos utilizando de uma arma de fogo e uma moto Honda Titan de cor preta deram voz de assalto ao motociclista, dono proprietário de uma moto tornado 250 cilindradas, uma moto igual a essa que nós estamos mostrando agora nas imagens do programa Maringá Urgente. O proprietário, dono da moto, foi obrigado a entregar a motocicleta para os bandidos. E para falar sobre esta ocorrência, aqui ao meu lado nós temos o oficial, o Tenente Busque. Tenente, os bandidos acabaram levando a moto e foram em sentido ao Santa Felicidade, foi isso ou não? É perfeito, Almenara. Amigos do Maringá Urgente, realmente os dois emparelharam, teve esse início de acompanhamento aí, a vítima acabou percebendo que os dois estavam bastante próximos e em dado instante conseguiram emparelhar essa moto e um dos indivíduos armados acabou apontando essa arma e roubando essa tornado na cor amarela. Aí até mesmo pela cor não é uma moto que é tão difícil assim de ser localizada, a população que tiver conhecimento, por favor, informe 18190 para que a gente possa chegar a essa autoria, efetuar a sua poesia e também recuperar essa moto o mais rápido possível.